E agora com ele, sempre trazendo as notícias de locais, Maurício Aragão conta pra gente e fala sobre as principais manchetes desta edição. Professores, funcionários, alunos fazem ato pela democracia em escola de Magé. No município de Magé, profissionais da educação e demais membros da comunidade escolar do Colégio Estadual Alfredo Baltazar da Silveira, fizeram um ato em solidariedade a uma professora, Daniela Abreu, que sofreu uma violência política durante a recente campanha eleitoral. O ato foi organizado pelo CEP Central e pelo CEP Magé, sindicatos dos profissionais de educação. A comunidade escolar também participou, defendendo a democracia e o respeito às opiniões divergentes. A professora foi atacada, segundo os manifestantes, durante a campanha por manifestar apoio ao candidato eleito, presidente Luiz Inácio Lula da Silva.